E aí, Diego aqui começando mais um vídeo e nesse vídeo eu vou fazer um react, na verdade não vou fazer um react, eu vou fazer um comentário de lutas de alunos, tá? Esses aqui, esses alunos aqui que eu separei são vídeos de alunos da nossa academia, tá? Da nossa academia onde a gente dá aula, eu e o meu irmão, nossa academia aqui no Brasil E eu vou comentar algumas quedas que esses alunos fizeram É muito legal esse tipo de vídeo, eu gosto de trazer esse tipo de vídeo pra cá pro canal, por quê? Porque eu gosto de mostrar pra você a real de tudo que acontece, né? Não só ensinar um monte de posição, fazer as posições ali e ensinar, mas sim mostrar na prática como tudo funciona Sei como eu sempre mostro no meu Instagram, então quem não segue já segue no meu Instagram aí, Diego Jiu Jitsu Class Lá eu sempre mostro posições funcionando, eu usando as posições, elas funcionando dentro de um treino, dentro de um rola normalmente, beleza? E dessa vez, vocês sabem que eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, né? Comentando E hoje eu vim trazer um vídeo de alunos, beleza? Então vamos ver aqui como que esses alunos se comportaram diante de quedas aí, fazendo algumas quedas Vamos lá, vamos lá Bom, primeiro que eu separei aqui, ó, esse aqui é o Júnior, tá? O Júnior é o de Kimono Azul Ele é Master e ele é faixa roxa hoje, né? Aí ele tá de faixa azul, mas hoje ele já é faixa roxa, isso aí acho que foi uns meses atrás, antes de pegar a roxa Ele é da categoria pesadíssimo Master, eu não sei qual Master que ele tá agora, se é 1, se é 2, mas ele é pesadíssimo Então, vamos ver a queda que o Júnior vai fazer aqui, ó, ele vai fazer um collar drag Olha só a queda, quem treina sabe que essa queda é uma queda arriscada, principalmente na categoria pesadíssimo Mas por que o Júnior consegue aplicar essa técnica? Porque o Júnior vem treinando, a gente usa, pô, a gente ensina todos os fundamentos, todas as técnicas, elas são baseadas em fundamentos Então pra você conseguir aplicar uma técnica, você tem que tá com os fundamentos tudo alinhados Senão, não vai dar certo, você não vai ter confiança necessária pra poder aplicar essa técnica E se você prestar atenção aqui no vídeo, ó, você pode ver aí, ó, que o Júnior tá sempre posturado Sempre se movimentando bem, o jogo de pernas dele tá se movimentando bem, ó Sempre ganhando a melhor pegada, e aí no momento certo, que ele acha que é o momento certo da queda ali Ele já tá preparado, então ele vai lá e aplica E repara só na queda, ó, quando ele faz essa queda, essa é uma queda bem complicada Porque se você errar, você fica por baixo Ou você dá a passagem, ou você vai cair ali na meia guarda e vai brigar pra poder raspar Beleza? Só que, como ele já tem a técnica, ele já treina, ele já faz essa posição Inclusive já fez até em mim treinando Ele puxa certinho na diagonal, ele arremessa o adversário pra fora E sai do raio, sai do eixo ali, ó, daquela direção do adversário Ele puxa ele pra lateral Então olha só, ele vai puxando ele pra lateral Repara que ele não tá de costas no chão Ele tá de lado, tá? Então essa é a técnica certa, é ficar de lado, não é ficar de costas no chão Porque se você ficar de costas no chão, você não vai ter essa alavanca suficiente pra poder jogar o seu adversário Então ele arremessa pra fora e aí ele só sobe fazendo a queda Repara que aqui ele vai fazer a mesma coisa, ó Aqui ele tenta o primeiro desequilíbrio, estoura a pegada e acha o momento certo pra poder executar a queda Tá? A gente tá falando de uma pessoa de mais de 100kg Fazendo essa técnica, não é fácil, tá? Então olha lá, ó, ele vai, posição certinho Estoura a pegada, postura Cara, quando tu põe postura numa luta e tu faz a tua pegada bem forte, bem certa Tu espanta teu adversário, tu mostra pra ele que tu sabe o que tu tá fazendo Tá? Tu mostra pra ele que tu tem autoridade naquela situação ali, no caso aqui, na situação de queda Então, ele estourou a pegada, meteu a postura, pegada forte E aí não tem jeito, ó, vem a queda, ó Repara de novo, ó, ele não puxa o adversário pra cima dele Ele puxa o adversário para a diagonal, tá? E aí ele só faz subir pra completar a posição, ó Subiu e vai completar os dois pontos, beleza? Então, tudo que a gente tenta mostrar pros nossos alunos é isso Quer derrubar? Quer fazer qualquer posição? Entende os fundamentos por trás daquela posição, tá? Por isso que eu vejo muita gente, às vezes, reclamando Ah, porque o professor ensina, eu não consigo aprender e tal Por quê? Porque você tá focando só na técnica, entendeu? E na academia eu sei que é difícil a gente entender tudo Porque não dá pra gente ficar ensinando todos os dias fundamento Então a gente ensina uma vez e aí o aluno vai pegando com o tempo Não dá pra ficar ensinando sempre E isso que é, às vezes, fica difícil do aluno colocar a posição na cabeça Por esse motivo, entendeu? Mas vamos ver o Jefferson aqui, ó Vamos ver o Jefferson O Jefferson tem mais de 45 anos, eu acho Acho que ele é Master Quadro, se eu não me engano Faixa azul, vamos lá O Jefferson vai lá Aplicou uma fake pull, né? Fingiu que ia chamar pra guarda Repara O Jefferson aqui, ó Também tá na postura, tá? A postura dele Tá um pouquinho mais alta que a do adversário Porém Ele já tinha sentido, né? Nessa luta aqui Ele já tinha sentido várias vezes Que o adversário dele não sabia a queda Que o adversário dele tava inseguro Quando tu sabe o que tu quer fazer Tu consegue notar a insegurança no adversário, tá? Então no caso aqui, ele já tinha notado Eu tava lá nesse dia com ele Então eu já tava falando Jefferson, ele tá inseguro Começa a aplicar a stack Começa a entrar Começa a entrar Começa a bater na perna Começa a causar o desequilíbrio Por quê? Porque isso vai minando Até o momento certo de você Atacar na posição Beleza? Então aqui ele fez uma Finta de chamada pra guarda E repara que quando ele faz essa finta Ele faz a finta O adversário Já pisa E ficou completamente fora do chão Tá vendo aqui? Ele nem aplicou a queda ainda Só que só a finta dele Fez com que o adversário se agoniasse E praticamente deu a queda pra ele Repara que se você olhar nessa imagem aqui Você vê que os dois pés do adversário Tá fora do chão Entendeu? Então isso aqui é o que? É uma insegurança Quando você sabe queda Quando você sabe se movimentar em pé Isso aqui dificilmente vai acontecer Porque você vai no momento certo Dar a defesa Fazer a defesa E se afastar Dessa situação Então não foi o caso aqui Então ele conseguiu Chegou muito próximo E conseguiu fazer a queda Beleza? Então é muito importante Você tá sempre treinando aí Fundamentos Tanto de queda Quanto de passagem de guarda Fundamentos de base mesmo Entender o jiu-jitsu Não só aprender o jiu-jitsu Aprender posição Mas entender como tudo aquilo ali funciona Tá? Então é muito importante você aprender isso Se você quiser aprender mais sobre queda Tá? Tem aqui embaixo O meu curso O mini curso de quedas É um curso que eu ensino O básico de quedas Eu ensino a você realmente Se portar Dentro de uma luta Saber se Saber se Você se movimenta A forma como você faz a pegada A forma como você faz a sua postura Isso mostra Que você sabe fazer alguma coisa Tá? E aí no momento certo Pode ser que entre uma queda Inclusive tem até um vídeo Que eu vou trazer Sobre isso De um outro aluno meu Tá? Eu vou trazer o vídeo aqui No próximo vídeo Que eu vim gravar Eu vou trazer esse outro vídeo Tá? Mas Se você quiser realmente Aprender isso aí O meu mini curso de queda Tá com um preço bem baratinho Não sei quando você vai Estar assistindo esse vídeo Se vai estar indo No mesmo preço Mas hoje Se você assistir hoje Ele tá R$27 Primeiro link aí Debaixo da descrição Já é o link Desse meu curso Se você quiser já participar Tem várias aulas lá Aulas bem didáticas Você vai realmente Melhorar a sua queda Vai melhorar a sua postura E eu tenho certeza Que isso vai ajudar O seu Jiu Jitsu De uma forma geral Beleza? Então se você quiser Comprar o meu curso de queda Tá somente R$27 E se você quiser também Já comprar de bônus O curso de guarda Ele custa R$197 Mas pra aluno Depois que você compra o de queda Você compra ele por R$97 Olha só Beleza? Então se você quiser também É aí embaixo O curso de guarda Também tá lá Beleza? Então vamos pra próxima posição Na próxima posição aqui A gente vai ver o Lorenzo O Lorenzo é faixa roxa Ele também é faixa roxa Hoje ele tava de azul Nesse vídeo Mas ele também é faixa roxa E ele faz a mesma técnica Que o Júnior O collar drag Só que Ele termina a posição Não com a queda Mas sim com o triângulo de mão O que eu quero que você entenda aqui Não é a posição Não é a técnica que foi usada E sim a forma Como os meus alunos Estão se portando Durante as lutas Sempre com agressividade No momento certo Sempre com postura Sempre sabendo a hora certa De se movimentar O local certo Pra se movimentar A forma certa De andar Então repara aí Que o Lorenzo Faz a sua pegada Mesma coisa A pegada dele já tá bem consciente Bem forte Então ele só faz Conseguiu finalizar aí No triângulo de mão Então Esse foi os vídeos Que eu separei pra trazer hoje Eu vou trazer mais ainda Então Se você é inscrito do canal Tem uma queda aí E se você quiser Que eu comente essa queda Se você for aluno meu Dominando só Do mini curso de quedas Eu vou fazer Esse vídeo pra você Beleza? Então eu faço isso Pros meus alunos Lá dos meus cursos Inclusive Essa aqui é a área De membros do curso Vou até trazer ela pra cá Vou trazer essa área De membros pra cá Olha aqui Essa aqui É a área de membros Lá do nosso curso Ela tá bem organizada Bem legal Beleza? Aqui eu separei Todos os cursos Que eu tenho No caso O Dominando sua guarda Que tá aqui Desamarrando seus jitos Que é o meu primeiro curso Esse curso não fica aberto Ele fica sempre fechado As inscrições E o curso de queda Tá aqui embaixo Beleza? Então se você já tem O curso de queda Você vai ter acesso A essa área de membros Aqui E vai conseguir ver O seu curso de queda Caso você queira ver Os outros cursos Aí você tem que também Adquirir Beleza? Mas é isso galera Então espero que você Tenha gostado desse vídeo Comenta aí Se você gostou Se você quer mais vídeos assim E vamos que vamos Foco, disciplina e determinação Os